Música Nessa edição do Jornal da Univates Lagiado vai ter plano municipal de segurança cidadã Univates regulamenta espaço para fumantes Na série sobre arte de rua você vai conhecer a história de dois artistas de Santa Maria Leandro Rassum se apresenta no Teatro da Univates Essas e mais notícias a partir de agora O Jornal da Univates está no ar Música Boa noite Boa noite A unidade de pronto atendimento, a UPA de Lagiado Vai oferecer serviço de radiologia a partir da semana que vem O equipamento já está na unidade e uma equipe técnica passa por treinamento que termina nesta sexta-feira O plano municipal de segurança cidadã será implantado em Lagiado O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos lajadenses mediante combate à violência Não só na repressão, mas principalmente na prevenção A Secretaria de Segurança Pública de Lagiado vai implantar o plano municipal integrado de segurança cidadã De iniciativa do governo federal, o projeto prevê a redução da criminalidade com ações educativas Também será elaborado o banco de dados com números de delitos cometidos na cidade Conforme o secretário Gerson Teixeira, a segurança cidadã não se restringe à repressão e redução da criminalidade Já existem várias ações do governo para a segurança preventiva, a segurança primária Mas estão muito pulverizadas Nós temos que juntá-los, aperfeiçoá-los para poder elaborar esse plano integrado de segurança cidadã Que vai ser implantado no município de Lagiado em breve, ainda em agosto talvez Os órgãos de segurança pública vão integrar o plano A implantação das ações depende do mapeamento da segurança pública Para isso deve ser feita uma parceria com a Secretaria Estadual da Segurança Pública Esse convênio nós vamos formular em parceria com a Delegacia de Polícia e a Brigada Militar de Lagiado Para monitorarmos o crime de Lagiado Mapear, monitorar e acompanhar Sabermos aonde o município deve agir Em que bairro, em que escola Enfim, vai nos dar um amplo panorama da situação do crime em Lagiado Para podermos agir preventivamente Ir lá e tirar, retirar essas pessoas do crime Nós vamos atuar, o município vai atuar na segurança primária e na secundária Segurança primária é evitar, é dar mais educação, mais saúde, mais lazer, mais esporte Deixar o jovem com bastante ocupação Na segurança secundária é o jovem que praticou delitos leves Esse também merece atenção Não é só questão de repressão Nós temos que agir na outra parte, na prevenção O Senar em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais E a Prefeitura de Teutônia Traz mais um módulo do curso de turismo rural O tema será os segredos da boa culinária rural O curso acontece de 19 a 22 de agosto Da uma e meia da tarde às oito horas da noite No Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia No bairro Langiru O curso é de graça E a seguir, Univates regulamenta espaço para fumantes A medida autoriza a fumar a 20 metros de distância do campus A medida que autoriza alunos, professores e funcionários da Univates A fumar a no mínimo 20 metros do campus Entra em vigor a partir do dia 2 de dezembro Campanhas vão ser realizadas até o período A partir de 2015 vai ser colocada em prática A medida que autoriza alunos, professores e funcionários da Univates A fumar em uma distância mínima de 20 metros do campus Nós estamos colocando restrições em áreas abertas Desde que cobertas Com um toldo, com alpendre Então esses espaços também se tornam restritivos ao consumo Bem como o estabelecimento de uma regra Que é o consumo a uma certa distância dos prédios Que nós estamos colocando ali como 20 metros É claro que ninguém vai andar com uma trena O tempo todo para medir exatamente 20 metros Mas estimulando o pessoal que continue consumindo Que o faça mais afastado das edificações Bem como também a proibição Pela própria legislação da ideia de fumódromos Ou seja, o estabelecimento de áreas delimitadas Para o consumo do tabaco A pessoa que desrespeitar a regra vai ser instruída pela medida É necessário compreensão dos que fazem uso do cigarro Desestimular o consumo do tabaco Essa medida surge como um complemento A uma legislação já existente no país Desde a metade da década de 90 Que veio trazendo regulamentações Desde a proibição de comerciais De divulgação dos cigarros e outros derivados E que também fez a proibição A época do consumo dos cigarros Em ambientes fechados Então a decisão de colocar em funcionamento Uma regulamentação um pouco mais restritiva Dentro da Univates Vem ao encontro de atender a esse decreto Que foi publicado lá na década de 90 No período até a implantação da medida A Univates realiza campanhas O cigarro é prejudicial à saúde Para fumantes passivos Da mesma forma que para os ativos A nossa saúde é prejudicada Principalmente pulmões Onde é inalado Também toda a parte circulatória Toda a parte digestória Onde causam doenças Principalmente está comprovado Que o cigarro, a fumaça Ela causa câncer Diferentes tipos de câncer Não só câncer respiratório Então todos nós temos que ter Muito cuidado com o cigarro O cigarro só vai ser permitido Na Univates Em projetos educacionais Com autorização da instituição A Estratégia de Saúde da Família Do bairro Jardim do Cedro Realiza sábado Mutirão na aldeia indígena Localizada às margens da RS-130 Serão realizados testes rápidos De HIV, sífilis e hepatite B e C Segundo a enfermeira Alessandra Cassal dos Santos Existe uma resistência Por parte dos índios Por isso é necessário ir até o local E agora a previsão do tempo A presença do sol está amenizando Amenizou a sensação de frio durante o dia Agora no período da noite As temperaturas voltam a cair Amanhã a massa de ar seco polar Segue definindo as condições do tempo E teremos mais um dia ensolarado Há sexta-feira fria E com possibilidade de formação de geada Mas as temperaturas já não ficam Tão baixas quanto hoje No final de semana O sol segue presente Mas pode ocorrer um aumento Da nebulosidade entre o sábado e o domingo Veja agora as temperaturas Para os próximos dias na região O Jornal da Univates volta depois do intervalo O Jornal da Univates volta depois do intervalo Voltado ao atendimento humanizado O Hospital Bruno Born de Lajeado Realizou hoje a sexta edição da Jornada de Enfermagem A atividade aconteceu no prédio 11 da Univates Nas oito horas da manhã às cinco da tarde Com palestras voltadas a profissionais E estudantes da área da saúde A Prefeitura de Colinas promove no dia 20 desse mês O encontro municipal da terceira idade A atividade será realizada no centro comunitário O transporte sairá a uma hora da tarde Passando por todas as localidades do município Na programação, apresentações dos alunos Da Escola Estadual de Ensino Médio de Colinas Alunos das oficinas de música do município E do grupo de danças da terceira idade O que será que uma estudante de história E um ex-pedreiro tem em comum? Apesar de terem trajetórias de vida Completamente diferentes Na hora de ganhar o sustento Eles tiveram a mesma ideia Ser artistas de rua Um trabalho cheio de desafios Afinal é fundamental ter talento A TV Unifra, parceira da Rede Prosa Apresenta a você, a Paula e o Silvio Ela tem que ter equilíbrio E conquistar a atenção Em menos de 30 segundos Ele tem todo o tempo do mundo Mas precisa que sua música Seja mais alta que o barulho dos carros Paula e Silvio não se conhece Mas ambos moram em Santa Maria São artistas de rua O local escolhido por Paula É a Sinaleira Na esquina das ruas Bordes de Medeiros E Venâncio Aires Aqui pelo menos três vezes por semana Ela busca colorir Um dos momentos mais estressantes no dia a dia Mas toda esta produção Não surge em um passe de mágica É preciso muito preparo O primeiro passo é escolher a fantasia Cores e estampas brincam com o imaginário Depois é preciso caminhar Em 20 minutos Paula e suas pernas de pau Chegam ao local escolhido A estudante de história A estudante de história A gente tem um muro de um dos 18 quartéis da cidade Para montar o camarim Mais meia hora E a personagem está pronta Os motivos que levaram Paula às ruas Para fazer arte são muitos Ela tem um filho de 12 anos E além de sustentar a casa A flexibilidade deste trabalho Permite com que possa estudar Esta experiência imposta pela vida A fez ver a rua de um modo diferente Eu trabalho com amigos Eu trabalho com pessoas queridas Pessoas que frequentam a minha casa Que a gente tem uma relação afetiva E isso eu acho importantíssimo Ressaltar essa questão das relações de trabalho Não tem competição no nosso trabalho Nós trabalhamos, nós dividimos Todo o que é arrecadado de maneira igualitária Eu acho isso importantíssimo Não temos vínculos empregatíssimos Não temos direito Até isso eu acho importante ressaltar Que são do risco Estamos na rua sem apoio Legal Estamos correndo risco, sim Mas ainda assim colocamos a nossa cara na rua Para trabalhar de maneira livre Silvio também optou por trabalhar a hora livre O local de trabalho escolhido É o Calçadão de Santa Maria Um dos pontos mais movimentados da cidade Aqui ele dá um baile Com direito a gaita, viola e pandeio Eu nunca fiz aula de música Eu sei tudo sobre instrumento Muitas coisas eu sei sobre música Sobre instrumento de corda Como violão, viola, guitarra, contrabaixo Mas aula de música eu na verdade nunca fiz Um dom que permite sustentar a esposa e dois filhos Natural de Júlio de Castilho Silvio vem a Santa Maria para trabalhar A sua esposa ficou doente Ele teve de encontrar outro modo de cuidar da família Então eu não tenho até mesmo Nem que tivesse oportunidade de trabalhar no emprego De carteira assinada Até não teria como Antes de sair de casa Eu faço todo o trabalho doméstico em casa Para depois vir para a rua Artistas como Silvio e Paula São fáceis de encontrar pelas ruas do município Segundo o sociólogo Guilherme Roues Algumas características da cidade Permitem essa liberdade de expressão Santa Maria é um polo regional Ela é uma cidade também universitária Tem vários campos universitários na cidade Isso facilita como expressão cultural A partir disso as pessoas migram para cá De outros lugares Mais ao interior poderia se dizer assim Inclusive de outros pontos da América até mesmo Há na rua expressão de artistas argentinos Chilenos, venezuelanos Enfim De setores de fora do nosso país Mas também pessoas de perto Cidades de perto Cidades menores Polos menores Que vêm expressar a sua arte Porque não encontram espaço nas suas cidades Às vezes porque são menores Às vezes porque não há Não encontram na população Uma recepção dessa expressão Histórias como a da estudante de pernas de pau E o senhor da gaita de boca Se repete cotidianamente A Tuque veio do Equador E chama a atenção de quem passa pela Praça Saldanha Marinho João é deficiente visual Mesmo assim parou para prestigiar o trabalho Passei aqui Ouvi o trabalho deles É realmente muito lindo Muito bonito o trabalho deles Eu até me emocionei Só de ouvir as canções deles Quem dirá se a gente enxergasse Ver o trabalho deles Sempre que chegamos a um pueblo Acá como Santa Maria Por exemplo Muito hermoso A gente muito acogedora E tudo Nos quedamos dois a três dias E depois vamos para outro lado E assim sempre Vivências que traduzem a arte de rua Como cultura de uma região Dom Modo de vida Mas principalmente Como liberdade E a seguir Leandro Hassum Ator e humorista Se apresenta Na Univates O Lajadense enfrentou Farroupilha Hoje à tarde Fora de casa Em Pelotas O Alviazul Venceu o primeiro jogo Em casa Pelo placar de 5 a 1 E agora No jogo de volta 3 a 0 Com o resultado O Lajadense está classificado Para a próxima fase Da Copa Fernandão Dia 29 de agosto Às 8 horas da noite O Teatro da Univates Abre as portas Para a apresentação De Leandro Hassum O humorista carioca Traz ao palco Do Centro Cultural Um stand-up comedy Lançar um olhar curioso Sobre as pequenas Coisas da vida À nossa volta Junte isso Ao modo de fazer humor De Leandro Hassum Daqui duas semanas O humorista Apresenta o espetáculo Lente de Aumento Na Univates Vai haver uma interação Bastante grande Com o público O próprio nome do espetáculo Lente de Aumento Tem essa proposta De fazer com que o público De uma forma bem humorada Comece a fazer uma análise Do seu dia a dia Aquelas coisas que às vezes A gente não dá tanta importância E com essa provocação do Leandro A gente pode passar a enxergar De uma forma diferente E às vezes dá risada Até dos nossos próprios problemas Então essa é a proposta Desse stand-up Que a gente consiga rir Também das nossas Das nossas coisas Do dia a dia Rafael Capelli Conhece o trabalho De Leandro Hassum Através de programas E filmes Para ele Uma apresentação Diferente do que está Acostumado a ver Vai mostrar outras maneiras De fazer humor A questão de improviso Eu acho muito interessante Também já Essa parte de arte Teatro também Eu participei bastante Já tive bastante contato Então a forma como ele improvisa É muito interessante A questão de texto também Ele é um cara muito engraçado Eles acham que ele está Na área correta para ele A apresentação inédita Em formato de stand-up comedy Na Univates A ideia é fazer reflexões Dos momentos do dia a dia Com uma dose de humor Para o evento Os ingressos já estão disponíveis E podem ser adquiridos Até a hora do espetáculo No dia 29 de agosto Os ingressos podem ser adquiridos Pelo site da Ingresso Rápido Ou aqui na bilheteria do teatro No turno da tarde E no turno da noite Os ingressos ficam à venda Até o horário do espetáculo Que é no dia 29 de agosto Às 20 horas Aqui no teatro É bem interessante Trazer esse cara para cá Pelo fato de ele ser Um ator da Globo Então ele vai estar Vindo aqui para a região também Acho que vai ser bem interessante Essa parte Vai ser bem bacana E o Jornal da Univates De hoje fica por aqui Nós voltamos amanhã A partir das 6h30 da noite Tenha uma boa noite Obrigada pela companhia E até amanhã Tchau 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 Tchau